Boa noite, eu cumprimento os presidentes das estritais do PSD e do CDS, Maurício Marques e Paulo Almeida, todos os presentes, autarcas, militantes, simpatizantes, e procurarei não os maçar com uma longa intervenção, de modo a podermos discutir, penso que é o mais importante nesta noite. E gostava de sublinhar aquilo que já foi dito por parte dos dois dirigentes, que é circunstância de estarmos hoje a debater investimento num contexto em que a responsabilidade orçamental já deu resultados, em que o crescimento económico já está numa trajetória inexorável, e portanto já temos hoje crescimento, e é matéria que vínhamos perseguindo há muito tempo sem êxito, se olharmos para a situação que vivíamos em 2011, conseguimos nos últimos dois anos uma crescida muito acentuada do desemprego, e aquela circunstância muito exigente, que muitos consideravam que teria de esperar primeiro pelo crescimento, e só depois pela descida da taxa de desemprego. Felizmente isso não aconteceu e conseguimos ter uma descida da taxa de desemprego mais cedo do que muitos esperavam, tivemos nos últimos dois anos uma descida de 18% para cerca de 13% ao nível da taxa de desemprego, e estamos hoje com um conjunto de atividades, de setores, na área da agricultura, na área da energia, na área do turismo, que criaram condições para reforçar a nossa vertente exportadora. Logo hoje o que é importante discutir é em que medida devemos ter uma estratégia para investimento seletivo e reprodutivo, e em que medida é que essa estratégia está hoje alinhada com reformas estruturais que foram, entretanto, desenvolvidas. Eu sei que nós temos uma apresentação em slides, eu mostrarei três ou quatro slides, porque tem a apresentação convosco nesta brochura, e portanto não vou fazer uma longa apresentação de slides PowerPoint, limitar-me a dois ou três slides, o essencial é, no fundo, sublinhar aquilo que neste momento temos como tema para discussão. E o tema para discussão basicamente é este, qual é a estratégia para crescimento e emprego que é necessária para Portugal. E existem várias alternativas e várias estratégias. Eu julgo que não vale a pena entrarmos numa lógica manicaísta, em que uns querem austeridade e outros crescimento, isso não existe, todos queremos crescimento. Mas nem todos os caminhos para o crescimento são sustentáveis, e há caminhos certos, corretos, sustentáveis, e há opções para o crescimento que, podendo induzir algum tipo de crescimento momentâneo e passageiro, criam problemas de desequilíbrios estruturais que depois nos levam à necessidade de respostas mais exigentes e muitas vezes muito difíceis. Logo, é importante pôr em perspetiva, com a vantagem de termos todos beneficiado do que aconteceu na última década, para que se possa oferecer aos portugueses um quadro de alternativas e de avaliação de impacto. Nesse contexto, acho que é importante afastar dois ou três equívocos que, infelizmente, regressaram à discussão pública. Em primeiro lugar, temos de afastar a ideia de que se possa confundir crescimento com endividamento. Nós já experimentamos esta estratégia e não resultou. Não foi a circunstância de termos tido dificuldade de nos endividarmos, e até de nos endividarmos a um custo baixo, que gerou crescimento. Pelo contrário, Portugal verificou durante uma década níveis de crescimento medíocos, só comparáveis, mesmo piores, à da Grande Depressão nos Estados Unidos. E isso não deixou de estar associado a uma trajetória de fortíssimo endividamento e de desequilíbrio nas contas públicas. Logo, todos aqueles que nos fazem regressar a um debate que é confundir crescimento com endividamento, vêm basicamente demonstrar que não aprenderam nada com os erros próprios e procuram oferecer uma estratégia que basicamente nos quer fazer regressar à casa partida. Há uma segunda opção que também não devemos seguir, que é achar que dependemos apenas do contexto externo, do aquecimento da economia europeia, do contexto internacional, de uma bala de prata, de um investimento muito relevante, âncora que possa surgir em Portugal. Mais uma vez, essa é uma estratégia que nos coloca na dependência dos outros e não faz basear nos nossos ativos, nos nossos talentos, nos nossos recursos, a capacidade para empreender, para liderar e para vencer. Uma vez mais, esta é uma estratégia que não pode ser seguida. Confundir crescimento com contexto. Há uma terceira estratégia que não deve ser seguida, que é confundir competitividade com anacronismo. Alguns, de facto, pensam assim. E essa é uma questão que importa discutir de uma forma desapaixonada, mas de uma forma também vigorosa, porque esse é um erro que nós não podemos cometer. Isto é, todos aqueles que acham que para Portugal crescer, isso significa que tem que regressar ao tempo das chaminés fumegantes, ou dos salários baixos, ou do anacronismo no fundo, de fazermos depender o nosso modelo de desenvolvimento da poluição, de uma mão-de-obra pouco qualificada, e de uma deficiente penetração de tecnologia e de investigação e desenvolvimento, estão, obviamente, afastados do contexto europeu e internacional em que hoje competimos e queremos vencer. Logo, esta lógica, que muitas vezes surge por parte até de alguns comentadores, de personalidades, de especialistas, é uma lógica que neste tempo não colhe. Nós não estamos num contexto em que se possa confundir competitividade com anacronismo. Hoje, a competição faz-se cada vez mais, pelo valor acrescentado, pela capacidade de produzirmos mais com menos recursos, de termos impactos ambientais cada vez menores e de reduzirmos a dependência energética do exterior. Finalmente, qual é a estratégia que nos serve? A estratégia que nos serve é aquela que, basicamente, temos vindo a desenvolver e que queremos projetar para o futuro. Nós sempre dissemos que a responsabilidade orçamental era condição necessária para o crescimento. Não era possível projetar uma estratégia de crescimento e de coesão social e territorial que não estivesse baseada num contexto de responsabilidade orçamental. E não devemos confundir responsabilidade orçamental com consolidação orçamental. Porque se é verdade que durante muito tempo tivemos de travar a fundo e consolidar as nossas contas públicas, não é menos verdade que depois dos bons resultados alcançados que nos permitiram baixar de mais de 11% para 4%, e espera-se que este ano, menos de 3% do déficit orçamental, conseguimos níveis de consolidação orçamental notáveis, mas é necessário, agora, prosseguir este exercício num contexto que já não é tanto de consolidação, mas é um contexto de responsabilidade orçamental. Logo, o primeiro pilar para esta estratégia e para o crescimento passa por uma estratégia de responsabilidade orçamental que se traduz, obviamente, num conjunto de reformas estruturais que poderei, mais adiante, desenvolver e que envolvem, obviamente, o cumprimento das metas do tratado orçamental. Portanto, todos aqueles que julgam que, concluído que estão morando em entendimento com êxito e que estamos numa fase pós-troica e que com isso se pode abandonar o exercício de responsabilidade orçamental, estão, obviamente, desligados da realidade e do contexto europeu em que vivemos. Nós vamos ter que conviver com a responsabilidade orçamental que não com a consolidação orçamental durante muitos anos. Portanto, o primeiro pilar da estratégia é a responsabilidade orçamental. O segundo pilar, e falarei apenas de três pilares, está associado às reformas estruturais. Nós não podemos pensar que as reformas estruturais terminaram com morando em entendimento. Alguma tipologia e alguma natureza de reformas estruturais está, de facto, concluído com morando em entendimento. Mas nós temos provado, e eu julgo que uma das áreas em que temos provado isso é a área que lidera no Governo, que temos conseguido avançar com reformas estruturais que foram além do morando em entendimento, por exemplo, na área da energia. A Troika sempre nos disse que tínhamos, basicamente, que tratar do tema da eletricidade. Mas nós sempre dissemos que energia não é eletricidade. E por essa razão, cortamos nas rendas excessivas no setor da eletricidade, 3.4 mil milhões de euros. Em cima disso, ainda apresentamos e aprovamos e concretizamos, por duas vezes, uma contribuição extraordinária. Mas não ficamos por aí e sempre dissemos à Troika que haveria outras reformas que era necessário concretizar na área da energia e que não se limitavam à área da eletricidade. E fizemos-lo de modo próprio e não por imposição ou por inspiração da Troika. Estou a falar do tema dos combustíveis e do gás. Foi o governo português que entendeu que não era aceitável confundir a energia com a eletricidade, uma vez que a eletricidade representa apenas 25% do consumo final de energia. E por isso, avançamos para os combustíveis low cost. A partir de abril, teremos combustíveis low cost em todas as bombas de gasolina. Por essa razão, também avançamos para os preços de referência no gás de botija, na gasolina e no gás óleo, que permita que cada um de nós, como consumidor, possa consultar a partir do último mês, do último ano, o preço de referência que deveria estar a ser praticado e o preço que está verdadeiramente a ser praticado na bomba. E dessa forma, criar condições para que os consumidores tenham mais poder de escrutínio. E dessa forma, criar condições para mais concorrência. E também, na área dos combustíveis, recentemente alargamos a contribuição extraordinária do setor da energia aos contratos de take or pay de importação de gás da Nigéria e da Argélia, de modo a que os benefícios desses contratos possam ser partilhados com os consumidores e isso permitirá uma redução, já a partir deste ano, dos custos do gás em 3 a 5%. Durante 3 anos. Isso estava no Morando de Entendimento? Não, não estava. O que significa, portanto, que, apenas para dar um exemplo, que as reformas que foram feitas no Morando de Entendimento foram o primeiro passo para muitas outras reformas que fizemos e temos feito e outras que ainda queremos fazer na próxima legislatura. Logo, qualquer estratégia para o crescimento depende do inconformismo diagnóstico e do reformismo das soluções. Não é possível trilharmos um caminho para crescimento e para emprego que não olhe para outros déficits e outras dívidas que estão connosco há muitos anos. Eu tenho dito isso várias vezes, disse-o inclusivamente antes de estar no Governo quando fundei a Plataforma para o Crescimento Sustentável e que apresentou uma visão pós-troica. Aqueles que não têm atenção à exigência e à impercebibilidade de resolvermos os problemas do déficit e da dívida não têm, obviamente, noção da realidade e arriscam-se a repetir os erros que cometeram no passado. Mas não é menos verdade que Portugal tem outros déficits e outras dívidas que temos vindo a resolver, mas que necessitam ainda de mais trabalho e que nos impedem de crescer de uma forma sustentável. Quando Portugal tem uma dependência energética do exterior de 70%, é evidente que é muito melhor do que 90%. E foi este Governo que conseguiu baixar de 90% para 71% a dependência energética do exterior. É positivo, mas é insuficiente. Não é possível trilhar uma estratégia de crescimento e de emprego sustentáveis se continuamos a passar um cheque todos os anos de 7 mil a 10 mil milhões de euros de importações de petróleo para Portugal. É verdade que fizemos muito na área da energia, nomeadamente, passamos de 45% para 62% a penetração de renováveis na eletricidade, provando que é possível fazer isso ao mesmo tempo que se corta nas rendas excessivas. E essa é uma das razões pelas quais Portugal é hoje um caso de estudo internacional porque não entrou na lógica manicaísta de aposta no ambiente ou aposta na economia. Nós conseguimos provar que a aposta na área do ambiente e da sustentabilidade é uma pré-condição e é uma razão adicional para ter benefícios económicos, sociais e em especial na área do emprego. A área do emprego verde cresceu 7,8% numa altura em que o nosso desemprego crescia para 18%. O que significa, portanto, que temos em algumas áreas uma resiliência do ponto de vista do mercado de trabalho maior do que noutras. Uma dessas áreas é a área verde. O que quero com isto, portanto, dizer é que alguns dos déficits que temos ainda necessitam de respostas estruturais. Por exemplo, estava a falar na área da energia, termos este valor extraordinário de renováveis, 62% de renováveis, não significa que não exista muito trabalho a fazer ainda do lado do consumo para termos uma maior eficiência energética no consumo. Por essa razão avançamos para a reforma da fiscalidade verde. Isso estava no Morando de Entendimento? Não estava. Outra área relevante, reabilitação urbana. Portugal tem um setor da reabilitação urbana que aloca apenas 10% do volume de negócios a essa atividade. A média europeia é 37%. Eu poderia estar aqui, não direi a noite toda, mas durante mais alguns minutos, identificando desafios estruturais que estão materializados em indicadores que melhoraram, mas que é necessário que melhorem ainda mais. Logo, qualquer estratégia para o crescimento depende da capacidade de, a par da responsabilidade orçamental, encontrar respostas estruturais em praticamente todas as áreas para irmos superando um por um todos os obstáculos estruturais que estão connosco há décadas, que não estão connosco há meia dúzia de anos. Muitos destes obstáculos estão connosco há décadas, nós sabemos disso nas áreas da justiça, na área do ambiente, na área da energia, na área do ordenamento do território, na área da educação. Em praticamente todas as áreas sabemos que existem constrangimentos, que existem desafios que foram, em parte, superados durante esta legislatura, mas que precisam ainda da ajuda reformista daqueles que têm a ousadia de querer ir mais longe para que possam ser superados na próxima legislatura. E esta é uma questão relevante. Este não é o fim da história. Esta legislatura não é o fim da história. Aqueles que conseguiram tirar o país de uma situação de emergência económica e financeira têm hoje mais ambição do que aqueles que, pasme-se, tiveram todo o tempo do mundo para se preparar e oferecer uma alternativa reformista aos portugueses. Eu direi que existe mais energia e mais ousadia daqueles que herdaram uma situação difícil, resgataram o país dessa situação, não tendo sequestrado o país no déficit e na dívida, e agora querem ir mais longe com uma resposta estrutural do que aqueles que não só não aprenderam nada com os erros que cometeram, como não tiraram partido do tempo em que estiveram na oposição para estudar, para pensar, para apresentar alternativas. E há uma terceira dimensão, que é aquela que nos trouxe hoje, que é a do investimento. Eu basicamente julgo que uma estratégia para o crescimento depende destas três dimensões. Responsabilidade orçamental, repostas, reformas estruturais e investimento. Mas aqui, uma vez mais, não convém que exista nenhum tipo de equívoco. Nem todo o investimento é sinónimo de crescimento. E essa é uma diferença que devemos sublinhar de uma forma importante, porque essa não é a mesma leitura que tem o maior partido da oposição. Nós não temos aquela ideia de espalhar investimento por todos os setores, como se não tivéssemos noção da reprodutividade do investimento. Logo, há quatro dimensões que são essenciais quando se fala de investimento. Primeiro, a sua seletividade, investimento seletivo. O que significa que se devem fazer apostas estratégicas em áreas em que o país tem um potencial mais elevado e já realizou apostas estratégicas, estruturais, que tornam esse investimento mais reprodutivo. E essas áreas são áreas onde o país já fez grandes apostas de apetechamento e de investimento na qualificação de recursos humanos, na investigação científica, áreas em que o país dispõe de infraestruturas que já estão construídas, são de custos enterrados, já está, esse custo já foi realizado, áreas em que o país dispõe de recursos naturais vantajosos à escala internacional e áreas em que o país dispõe de procura, ou melhor, em que existe uma procura crescente por parte de outros países ao nível de bens e de serviços. E, portanto, a ideia não é de confundir seletividade com campeões nacionais. Essa é uma opção do passado. Este governo não escolhe empresas, não tenta escolher campeões nacionais e proteger campeões nacionais. Mas também não se deve confundir esta lógica de meritocracia e de democratização da economia com uma ausência de apostas estratégicas. E isso está muito presente no programa operacional, no Portugal 2020 e nos vários programas operacionais. Nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas em setores que não só têm provado nos últimos anos que geram valor, que geram exportações e que criam emprego, mas que têm uma tendência ainda maior nos próximos anos, porque as tendências internacionais são desfavoráveis desse ponto de vista. Em segundo lugar, reprodutividade. Investimento reprodutivo, não é apenas investimento produtivo, estou a falar mesmo de investimento reprodutivo. Isto é a capacidade por cada euro público que alocamos de orçamento de Estado ou de fundos europeus de criar condições através de um ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de articulação e de cooperação entre os setores da investigação, os setores empresariais, a sociedade civil, o Estado, criar condições para, por cada euro público, seja comunitário, seja orçamento de Estado, angariar, criar condições para uma maior atração de investimento privado. A terceira dimensão é investimento externo. É a origem do investimento. Portugal não pode crescer no déficit nem na dívida. Outros países podem fazê-lo. Países que têm níveis de desempenho orçamental e que não têm de conviver, como nós temos, com uma herança desastrosa nesta dimensão, podem arriscar-se a usar investimento público de uma forma generosa para alimentar a procura e, portanto, para criar condições para o desenvolvimento económico e para o emprego. Ou países que têm níveis de endividamento baixo, também podem criar condições para, por via de políticas expansionistas ou de fomento das importações, de criação de maior procura interna, fomentar a atividade económica e o emprego. Nós não temos essa variável à nossa disposição. Portugal tem de continuar a trilhar um caminho que depende, do ponto de vista do crescimento, da atração de investimento externo e não do endividamento, e da atração de investimento privado e não do orçamento do Estado. E, portanto, estas duas dimensões, a par da seletividade e da reprodutividade, o investimento externo e o investimento privado são dimensões essenciais quando se trata de uma estratégia para investimento. Finalmente, é importante ter noção que existem, a par destes três motores do crescimento e destas quatro dimensões na área do investimento, existem três áreas onde devemos apostar de uma forma sistemática num contexto que não é apenas de curto, mas é de médio e de longo prazo. Estou a falar da área do conhecimento, da política industrial e da economia verde. Eu, por economia de tempo, limitar-me-ei um bocadinho mais adiante a falar um pouco de economia verde, como imaginam, mas julgo que, estando ainda por cima, em Coimbra, que é uma região e um concelho especificamente que conhece bem a vantagem de associarmos conhecimento com política industrial e com a economia verde, justifica-se ainda mais que eu sublinhe estas três dimensões numa estratégia para crescimento. Indo agora mais diretamente ao tema do investimento, que foi o tema que nos trouxe aqui. Gostava de sublinhar algumas das questões que estão identificadas nesta apresentação e serei muito sucinto para depois ainda poder acrescentar alguma informação no final. Existem três, eu não vou passar os vários slides, mas existem três dimensões que me parece que se deve sublinhar nesta dimensão do investimento. e em especial na área fiscal. A reforma fiscal, as reformas fiscais que temos vindo a desenvolver são um dos elementos decisivos para a responsabilidade orçamental. Há dois elementos decisivos para a responsabilidade orçamental. Um é a reforma do Estado, outro é a reforma fiscal. Isto, obviamente, a par dos objetivos de média e de longo prazo de redução do déficit e de redução da dívida. Mas a resposta estrutural para o tema da responsabilidade orçamental depende em muito destas duas dimensões, a reforma do Estado e a reforma fiscal. Gostava, nesse contexto, de sublinhar a capacidade que tivemos na área fiscal ter avançado com reformas que são amigas do crescimento, amigas do investimento e amigas do emprego. E podíamos ter adiado essas reformas para o período pós-troica, para uma fase em que a consolidação orçamental estivesse concluída e pudéssemos, de uma lógica sequencial, iniciar uma nova fase. Julgo que a vantagem de termos iniciado mais sempre esta inovação fiscal está, em grande parte, associada aos resultados que vamos tendo cada vez mais ao nível das exportações, da atração de investimento e da redução da taxa de desemprego. Nesse contexto, sublinharia o Código Fiscal do Investimento. Esta matéria não tem sido tão divulgada como seria, mas todos nós nos recordamos das ideias importantes para a atração de investimento privado e investimento externo. Mas foi este Governo que teve a ousadia de ir mais longe neste Código Fiscal do Investimento, numa altura em que já estávamos ou em que ainda estávamos numa fase exigente de responsabilidade orçamental. Gostava de sublinhar quatro dimensões em relação a este Código Fiscal do Investimento. Em primeiro lugar, o crédito fiscal por investimento, que aumenta de 20% para 25%. Em segundo lugar, a majoração que é dada às startups. Todos nós sabemos a importância que as startups têm para a criação de emprego e para a criação de conhecimento que depois vai gerar atividade económica e emprego e por isso era importante ter, do ponto de vista fiscal, um regime para as startups, empresas com menos de três anos, que na prática permite que o IRC possa ser para um determinado montante e durante algum tempo nulo. O que é, obviamente, uma dimensão muito relevante. Tenho a certeza que alguns dos empreendedores têm beneficiado desta iniciativa. Outra dimensão importante é o fomento do reinvestimento dos lucros e da capitalização das empresas. Todos sabemos que o nosso tecido empresarial padece de uma dificuldade associada a uma insuficiente capitalização e, portanto, é necessário cada vez mais que os sócios das empresas, em especial das PMEs, que é o nosso tecido base, possam cada vez mais reinvestir os lucros e, para isso, haver um sinal de bonificação do ponto de vista fiscal e isso está previsto, e, por outro lado, que exista também um benefício fiscal associado à capitalização, ao reforço do capital destas empresas. Esta é uma dimensão muito importante. Nós não podemos confundir as necessidades financeiras das empresas com o crédito. O crédito é um dos elementos relevantes do ponto de vista do financiamento, mas existem outras dimensões, como o mercado de capitais, o reinvestimento e o reforço do acionista das empresas, que assume também uma dimensão relevante. Este era o primeiro sublinhado que gostava de fazer em relação à área fiscal, portanto, ao crédito fiscal para o investimento. Outra área relevante, passarei, eu andrei para trás e para a frente com estes slides, é a do IRC. Uma vez mais, o Governo não esperou, pelo final da consolidação orçamental, para ter a coragem para, por via da fiscalidade, criar condições para a atração de investimento. E a redução do IRC tem esta dimensão importante. termos uma política fiscal mais amiga do investimento significa termos uma política fiscal e económica mais amiga do emprego. Isso é evidente. Nós sabemos que são as empresas que criam emprego e para as empresas criarem emprego têm que criar novos negócios e para criarem novos negócios é importante terem condições para a atração de investimento. Ora, nós conseguimos reduzir de 25% para 23% e este ano de 23% para 21% a taxa de IRC. Estamos a falar, reparem, em muito pouco tempo, de uma redução de 4% da taxa de IRC. Esta é seguramente uma das matérias mais relevantes para a atração de investimento. E como está previsto, existe uma trajetória que continuará até 2018 de redução desta taxa de IRC. Mas esta reforma do IRC não se limita a reduzir a taxa aplicável. Como sabem também, introduziu uma fortíssima simplificação, o que é também importante nesta dimensão. Segunda questão relevante ao nível do investimento, os fundos europeus. Foi dito há pouco, quer no vídeo, quer nas intervenções iniciais, que estamos perante um novo quadro comunitário que cria condições para o investimento seletivo e para o investimento produtivo. Não vou, obviamente, maçá-los, até porque isso já foi alvo de amplas apresentações, mas sublinharia que os 25 mil milhões de euros de fundos europeus conhecem do lado das empresas uma grande oportunidade, estes valores de 9 mil milhões de euros associados à competitividade e um valor muito relevante para as empresas, aos quais se deve somar os 4 mil milhões de euros, que sendo na área da sustentabilidade e da eficiência no uso de recursos, portanto na área que tutelo, tem um valor também muito relevante no que diz respeito ao setor empresarial e à dinamização das atividades no território. Porque é evidente que são sempre as empresas, e não os organismos do Estado, que vão fazer as mudanças necessárias para o cumprimento dos objetivos ambientais que estão previstos naquele programa operacional na área do ambiente, e eu sobre isso falarei mais adiante. E, portanto, esta é a segunda área que gostava de sublinhar, que é dos programas operacionais, mas para que não se confunda este montante de 25 mil milhões de euros com mais do mesmo, gostava de enfatizar algumas alterações de paradigma que estão presentes neste quadro comunitário e que vão mobilizar também uma alteração de paradigma do lado da procura, não apenas do lado da oferta. Primeiro, nós não estamos a falar de contratualização de financiamento, mas de contratualização de resultados. Essa é uma alteração em relação aos quadros comunitários anteriores. Quando lançamos um aviso para uma candidatura a um programa na área da água, na área dos resíduos, na área da internacionalização, na área da inclusão social, não estamos a contratualizar entre o Estado e o município, entre o Estado e uma empresa, entre o Estado e uma instituição, um montante financeiro. Estamos a contratualizar um resultado. Um resultado que será medido e é em função desse resultado e da capacidade para cumprir esse resultado que é feita a avaliação da candidatura e que é atribuído um determinado montante financeiro. Portanto, a questão que está em cima da mesa quando se apresentam candidaturas e quando se aprovam candidaturas não é o dinheiro, são os resultados que justificam a elegibilidade do financiamento. Esta é uma alteração por completo. Eu sei que algumas pessoas da sala conhecem bem isso, são autarcas, são líderes empresariais e sabem bem da exigência que estará agora em cima da mesa do ponto de vista destes fundos europeus. Julgo, em qualquer caso, que é perfeitamente justificável e realista. Segunda alteração está relacionada com a lógica catalítica do financiamento. O que é que eu quero dizer com isto? Ninguém deve esperar dos fundos europeus a solução para todos os seus problemas. Em regra, nenhum investimento será totalmente viabilizado, ou melhor, nenhum projeto será totalmente viabilizado a partir dos fundos europeus. Os fundos europeus vão viabilizar muitos projetos, viabilizar tanto mais, quanto maior for a falha de mercado ou a necessidade de financiamento para atingir um determinado objetivo, mas por isso é que existem fundos reembolsáveis e fundos a fundo perdido. Mas, em qualquer caso, estamos a falar, em regra, sempre de uma percentagem, um valor significativo, mas não suficiente para a realização integral de todo o projeto. Eu julgo que isto é importante, porque vai sublinhar a eficiência operacional do projeto. Quando nós temos noção que o financiamento é relevante, mas não dispensa opções de gestão mais ambiciosas e a necessidade de encontrarmos outras fontes complementares de financiamento, estamos a criar mais condições para uma maior eficiência nos projetos. E, por outro lado, estamos a conseguir espalhar por mais candidatos, mais projetos e mais instituições, o montante financeiro, e isso também é relevante. A terceira alteração significativa está relacionada com a competição. Em regra, não estamos a falar de fundos que tenham uma pré-reserva. que tenham um destino já determinado para uma instituição, para uma empresa, para uma organização, por maior relevante que essa organização pública possa ser. Nós estamos a falar de fundos que identificam prioridades de investimento, mas que não escolhem nem instituições, nem empresas, nem destinatários finais do ponto de vista da elegibilidade dos projetos. Isso é muito importante porque vai fomentar uma competição, não é só entre as empresas, é uma competição entre os organismos públicos, entre as autarquias, entre todos aqueles que sentem que têm um projeto que merece o financiamento. E essa é também uma alteração de paradigma. Finalmente, a alteração que está associada à simplificação e à desburocratização. Estes fundos europeus encerram vantagens muito grandes no que diz respeito à relação entre as entidades gestoras e os candidatos. Começa logo pelo número de regulamentos específicos. Sabem quantos regulamentos específicos é que tínhamos no quadro comunitário anterior? Tínhamos uma centena de regulamentos. Sabem quantos vamos ter neste quadro? Uma dezena. O que significa, portanto, que os candidatos não vão ter de conhecer uma centena de regulamentos específicos para saber onde se podem candidatar e como se podem candidatar, terão de olhar apenas para uma dezena, para dez regulamentos específicos. Sabem quantos regulamentos específicos existem no programa operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, portanto, que é de todo lado liderado pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia? Um. No passado, tínhamos mais de uma dezena de regulamentos para várias tipologias de projetos. Vários autarcas aqui na sala e as autarcas conhecem essa situação. Agora haverá um. Esse regulamento específico terá todas as regras de candidatura aos 4 mil milhões de euros que estão previstos na área da sustentabilidade e na eficiência no uso de recursos. E julgo, portanto, que estas alterações são alterações que, a par do montante financeiro de 25 mil milhões de euros, criam maiores condições para a reprodutividade do investimento. Eu insisto neste ponto. Não basta ter investimento e ter financiamento. É necessário que esse investimento seja reprodutivo. E isso depende muito das regras que utilizamos para o financiamento, para a avaliação e para a elegibilidade das candidaturas. Julgo, nesse sentido, que temos um quadro comunitário muito favorável à estratégia de investimento seletivo. Há uma terceira dimensão e eu concluirei se concordarem com uma área mais verde, mas há uma terceira área que habitualmente não está associada a uma estratégia para investimento, mas que eu considero basilar, que é a reforma do Estado. Mas não se deve confundir reforma do Estado com redefinição das funções do Estado. A redefinição das funções do Estado são um elemento da reforma do Estado. E essa redefinição é sempre importante. Nós temos vários exemplos em que conseguimos, e eu identificarei alguns, em que conseguimos redefinir essas funções do Estado. Onde é que o Estado deve estar como concedente, como fiscalizador, como gestor, como regulador. Mas há outra dimensão da reforma do Estado que é a dimensão da modernização, da simplicidade, da proximidade, da eficiência, da celeridade, da redução de custos. E essa dimensão tem estado muito presente nos últimos anos. E eu gostava de dar meia dúzia de exemplos na minha área. Não há nada melhor do que sermos práticos. Porque toda a gente defende a reforma do Estado, mas muitos que defendem a reforma do Estado, em especial aqueles que estão na oposição, acabam sempre a dizer que a melhor solução é a solução NIMBY, Not In My Backyard, que é defendem a reforma do Estado, mas sempre que há uma proposta concreta de reforma do Estado, há sempre um pretexto muito conveniente para dizer que aquela reforma não é a reforma mais adequada. Eu gostava de identificar algumas soluções práticas, concretas, que permitiram, por exemplo, na área que tutelo, ir mais longe na reforma do Estado e criar condições para celeridade, simplicidade, modernização, proximidade, transparência e envolvimento dos cidadãos na área pública. Meia dúzia de exemplos. Em primeiro lugar, o licenciamento ambiental. Nós tínhamos até há duas semanas uma dezena de regimes de licenciamento ambiental e quando uma empresa queria licenciar um determinado projeto, tinha de passar por uma dezena de regimes e, portanto, apresentava um dossier para um determinado regime ambiental, outro para outro regime, outro para outro e, portanto, no final de vários anos tinha uma série de candidaturas feitas para licenciamento ambiental. Isso acabou há duas semanas. A partir de agora, e, portanto, está em fase de concretização, a lei está aprovada, temos o licenciamento único ambiental, que é um processo, um interlocutor, um título e uma taxa. A partir deste momento, as empresas submetem um único processo para os vários regimes de licenciamento ambiental, haverá um único interlocutor do lado da administração pública, um gestor do projeto, haverá um título e não uma dezena de títulos, nesse título ambiental único são averbadas as várias licenças, tal como uma certidão permanente, e existe uma taxa. E essa taxa será em 20% inferior ao somatório das várias taxas que vigoravam nos vários regimes ambientais. Dirão alguns, bom, e como é que fica o ambiente? Há algum prejuízo para o ambiente? Não. Não é reduzido um único prazo que é dado às organizações, às instituições públicas para avaliação das candidaturas, isso já foi feito no passado, nós já fizemos no âmbito do regime de avaliação de impacto ambiental uma redução de prazos, neste caso não estamos a reduzir prazos mas estamos a reduzir o tempo. O que eu quero dizer com isto desta forma tão enigmática é que o tempo para a administração avaliar cada projeto mantém-se, mas como os prazos se desenvolvem de forma paralela e não sequencial, o prazo, o tempo que as empresas têm de aguardar pelo resultado é muito menor. Estamos, portanto, a falar de uma reforma do Estado que não prejudicando de modo algum a proteção ambiental porque mantém intacto o prazo previsto para a discussão pública, para a avaliação dos projetos, consegue, por uma boa gestão que é termos as várias fases do processo avaliadas de uma forma paralela e não em série, no final do dia as empresas terão poupado muito tempo e, portanto, muito dinheiro com estes processos. Primeiro exemplo. Segundo exemplo no ordenamento do território. Todos sabemos que termos muitos planos não há um sinónimo de termos um bom planeamento e todos sabemos também isso está identificado há décadas. Não direi há décadas mas pelo menos há mais de uma dúzia de anos que termos planos que se alteram de uma forma assíncrona com uma deficiente comunicação entre os outros entre os planos entre municípios vizinhos. Temos, portanto, sobre o mesmo território um PDM um plano de pormenor um plano de urbanização um plano de ordenamento da área costeira um plano de ordenamento da área protegida um plano setorial da rede natura uma série de planos que não se alteram no mesmo momento porque um plano é alterado mas como o PDM demora 10 anos a ser alterado é necessário esperar 10 anos para que o PDM altere aquilo que já foi alterado no plano especial e no plano superior isso cria uma incongruência uma sinuosidade uma complexidade que não é nem amiga da economia nem amiga do ambiente. durante anos assim vivemos mas isso vai mudar com a lei de bases que foi aprovada há alguns meses e com o regime jurídico dos instrumentos de gestão do território que será aprovado muito brevemente. vamos passar a ter um e um só plano que é o plano diretor municipal os cidadãos e as empresas passam a ter que conhecer um só plano e nesse plano vão ter de estar todas as regras e portanto não é necessário sermos especialistas de ordenamento do território para sabermos quais são as regras que incidem sobre uma determinada parte do território claro que continuaremos a ter programas especiais que vinculam os organismos públicos e as autarquias para os valores naturais em presença para as albufeiras para a biodiversidade para as várias matérias que têm de ser reguladas mas essa é uma matéria que vincula os organismos públicos não vincula os cidadãos o que vinculará os cidadãos é o plano diretor municipal e haverá um prazo de três anos para que os municípios integrem no seu PDM todas as regras que estão hoje dispersas por vários planos e programas e isso é portanto uma grande vantagem para os cidadãos outro exemplo de reforma do Estado mas outro exemplo que gostava de dar na área do ordenamento do território é o fim do solo urbanizável e o reforço da reabilitação urbana durante muito tempo lá fomos olhando para a reabilitação urbana numa perspectiva nostálgica que é falta de dinheiro e essa é uma discussão desculpem-me a expressão tão prosaica é uma discussão preguiçosa associar o problema da reabilitação urbana a uma insuficiência de meios para financiar a reabilitação urbana é olhar para a árvore e não para a floresta porque não foi por falta de financiamento ou da disponibilidade desse financiamento um custo baixo que nós não deixamos ter níveis de reabilitação urbana que são menos de um terço dos da média da União Europeia o problema da reabilitação urbana está associado aos constrangimentos técnicos da reabilitação urbana quando nós temos regras de reabilitação urbana que são tão exigentes como a nova construção estamos basicamente a convidar as pessoas a uma de duas coisas ou a não promover a reabilitação urbana porque é tecnicamente inviável porque as regras são tão exigentes nas áreas mínimas nas tomadas que é necessário ter para telecomunicações no comportamento acústico são de tal forma exigentes essas regras que na prática as pessoas no plano técnico essas opções revelam-se inviáveis e portanto estamos a dizer às pessoas que basicamente têm de demolir ou então estamos a dizer às pessoas vai ter que gastar mais do que se comprar uma casa nova e esta não é uma solução sustentável do ponto de vista nem económico nem financeiro nem ambiental nem energético esta era uma falha de mercado que está resolvida outro elemento de reforma do Estado o regime excepcional de reabilitação urbana foi aprovado há alguns meses e cria durante sete anos um período de derrogação de algumas regras que tornavam inviável do ponto de vista económico a reabilitação urbana essas regras permitem essa derrogação dessas regras permite reduzir o custo da reabilitação urbana em 30 a 40% ainda no outro dia o Presidente da Câmara de Visão me dizia que com este regime conseguiu reduzir para um mês e meio o licenciamento na área da reabilitação urbana e todos nós temos noção que haverá uma grande capacidade de atração de investimento para a reabilitação urbana a partir do momento em que reabilitar é mais barato do que construir e essa é portanto uma falha de mercado que está superada não com dinheiro mas com uma reforma estrutural há dois meses não só se simplificam muito as regras de licenciamento urbanístico nos casos em que as regras estão completamente determinadas como se faz como se cria condições para que o cidadão participe no processo decisório quantos de nós como cidadãos não conhecemos exemplos em que ou cada um de nós ou alguém que conhecemos teria beneficiado e teria conseguido beneficiar a qualidade de uma decisão se tivesse podido participar nas conferências decisórias esta não é uma discussão entre o Estado e as autarquias ou entre a autarquia e alguns organismos do Estado quando se trata de conferências decisórias em que estejam em causa projetos dos cidadãos ou das empresas há toda a vantagem em que na conferência decisória o proponente possa estar nessa conferência para clarificar para capacitar para explicar e no fundo para qualificar o processo de decisão isso foi aprovado isso já faz parte do nosso regime jurídico o regime jurídico de urbanização e edificação permite aos cidadãos participar na conferência decisória como também se diz que no caso de áreas que já estão suficientemente conhecidas porque são áreas urbanas consolidadas ou existe plano de promenor ou luteamento nesses casos não é necessário passar pelo calvário do licenciamento é suficiente substituir o controle prévio pelo controle sucessivo e portanto haver apenas uma informação que é dada ao município sobre o início das atividades e o fornecimento de documentos mas não um processo de licenciamento estas opções de reforma do estado no ordenamento do território são opções que são amigas do ambiente mas são também amigas do investimento e não é possível pensar em investimento sem algumas destas reformas estruturais outro exemplo para não estar a amassar darei apenas mais dois exemplos de reforma do estado na área do ambiente de ordenamento de território e energia que criam condições para a atração de investimento a regularização das atividades económicas existem 3 mil 3 mil instalações em Portugal irregulares na área económica e nós temos de fazer tudo para trazer para dentro do sistema estas empresas que criam riqueza e que criam emprego e que na prática não estão a cumprir regras ambientais nas pedreiras nas pecuárias na área dos resíduos e aprovamos um regime excepcional de regularização das atividades económicas que vai dar um prazo de dois anos para que estas empresas se possam regularizar e que possam ter num único instrumento e não em instrumentos paralelos setoriais e depois de ordenamento de território este processo de regularização outro exemplo é o autoconsumo de energia no passado tínhamos processos muito pesados muito morosos para a produção descentralizada de energia aprovamos um regime também há poucos meses que diz que tratando-se de uma potência inferior a 1200 watts portanto 1,2 kW que é basicamente aquilo que nós precisamos em casa são quatro painéis solares não é necessário passar por um processo de licenciamento é suficiente um processo de comunicação prévia eu podia estar não direi a noite toda mas mais alguns minutos a dar exemplos de reformas do Estado como a reestruturação do setor dos resíduos ou a reestruturação do setor das águas em que por via das reformas do Estado criamos condições para a atração de investimento e para a coesão social e territorial a área das águas eu nem sequer começo esse tema porque tenho a noção que se começa esse tema tenho uma hora de conversa e portanto se alguém quiser falar um pouco da reestruturação das águas deixarei esse tema para as perguntas e para as respostas tenho quase a certeza que o tema surgirá finalmente sobre a área do investimento do investimento verde e aqui serei mesmo telegráfico peço desculpa já estou a falar há muito tempo nós temos neste momento uma oportunidade única para tirar partido do reconhecimento internacional que já foi feito a Portugal na área verde Portugal é hoje AAA na área verde todos nós esperamos pelo dia e estamos a trabalhar para isso para que o rating que é conferido pelas agências de rating a Portugal aumente que o rating de Portugal suba sabemos porque é que isso é importante porque isso cria mais condições para a atração de investimento e para a redução dos custos de capital mas há uma área em que hoje já somos AAA é a área verde e isso não aconteceu por acaso estas coisas não acontecem por acaso as Nações Unidas vieram recentemente dizer o secretário-geral das Nações Unidas e o líder do programa das Nações Unidas para o Ambiente tal como o secretário-geral da OCDE e o presidente do Banco Mundial que a reforma da fiscalidade verde em Portugal e o compromisso para o crescimento verde que tem estado em discussão pública e que projeta uma nova ambição para 2020 e para 2030 a par das reformas da energia são exemplares à escala mundial vários relatos me têm sido feitos nas últimas semanas de pessoas que participam em conferências em reuniões com estes líderes de organizações internacionais e o exemplo que está a ser dado não são 10 é 1 é Portugal e isso não aconteceu por acaso como também não aconteceu por acaso a classificação que há 3 semanas foi dada a Portugal pelo Fórum Económico Mundial em relação à política energética Portugal subiu da 18ª para a 10ª posição no ranking da política energética mundial e não foi apenas por causa da vertente verde da política energética foi porque conseguimos compatibilizar cortes nas rendas excessivas com cumprimento exigente de metas ambientais e de promoção da eficiência energética da mobilidade elétrica e das energias renováveis como também não foi por acaso que há dois meses a rede de ONGs do ambiente internacional juntando-se e reunindo decidiram que Portugal era o terceiro melhor país do mundo em política climática este ano e o mesmo já havia acontecido no ano passado e isto não acontece por acaso as reformas estruturais estão a dar resultado a dependência energética caiu de 90% para 71% passamos de 45% para 62% as renováveis na eletricidade conseguimos evitar que os portugueses tivessem de aumentar os seus custos na eletricidade em 13 ou 14% que era o que estava previsto quando herdamos a mochila de dívida tarifária galopante que terminaria em 6 mil milhões de euros em 2020 e será de 600 a mil milhões de euros porque fizemos o corte de 3 mil e 400 milhões de euros nas rendas excessivas e associamos a isso um aumento nas tarifas de 1,5% a 2% e não os 13 ou 14% que teriam de aumentar durante vários anos se não tivéssemos feito nada se tivéssemos feito o mesmo que os outros fizeram e é por isso que Portugal tem tido este reconhecimento porque conseguiu acabar com o manicaísmo entre sustentabilidade e competitividade e não fez da crise económico-financeira uma razão para adiar para hesitar e para transigir fez da crise uma razão adicional para liderar na área verde e há uma grande ambição que devemos ter a ambição de tornar Portugal um país mais autónomo do ponto de vista energético e a ambição de tornarmos Portugal líder mundial da economia verde e esse é um valor reputacional da maior relevância quando se fala dos novos fundos europeus porque uma empresa portuguesa um centro de investigação português um especialista português uma autarquia portuguesa quando ousa quando empreende quando avança para um projeto e espera com esse projeto criar condições para exportar ou para atrair investimento tem noção que hoje indo com a marca Portugal é reconhecido como um projeto que faz parte de um país que é de referência à escala internacional na área verde julgo portanto que estes fundos europeus de 4 mil milhões de euros na área verde para mobilidade elétrica para o ciclo urbano da água para a eliminação de passivos ambientais para a reabilitação urbana para a conservação da natureza para a gestão de riscos para a gestão cheias para o combate aos fogos florestais para a criação de condições de modernização da administração pública é um valor que é sempre importante 4 mil milhões de euros é sempre importante mas neste contexto é ainda mais importante porque este valor surge depois de reformas estruturais que nos posicionaram como líder mundial na economia verde julgo portanto que esta ideia de associarmos ao investimento as reformas estruturais e a responsabilidade orçamental é essencial e por isso recuso-me a falar de investimento confundindo investimento com endividamento ou confundindo investimento com o regresso à casa partida nunca ouvirão a um responsável desta maioria um discurso sobre investimento que não esteja associado a reformas estruturais e a responsabilidade orçamental e eu espero que aqueles que nos trouxeram até aos problemas de 2011 tenham não só aprendido com os seus erros mas também aprendido com as reformas estruturais positivas que foram desenvolvidas e que em breve possam apresentar as suas propostas eu tenho dito várias vezes ao Partido Socialista que tem uma agenda para a década que o importante é seguirmos o aforismo popular que é não deixar para a próxima década o que se pode fazer nesta e por isso continuamos a aguardar propostas alternativas que permitam enriquecer e melhorar o processo de decisão político e o processo de decisão público por isso formulamos aquela proposta de compromisso para o crescimento verde que infelizmente até ao momento não foi alvo de um contributo da oposição mas foi alvo do contributo de mais de uma centena de associações da sociedade civil ONGs associações empresariais de sistema científico que contou com a participação de milhares de portugueses durante várias semanas que enriqueceu o processo e não deixa de ser extraordinário que a sociedade civil tenha tido a disponibilidade do lado empresarial do lado das ONGs do lado do sistema científico do lado do sistema financeiro para participar no enriquecimento da proposta do governo que confere mais ambição mais previsibilidade mais estabilidade à área verde e os partidos políticos da oposição não tenham encontrado disponibilidade tendo como função a tempo inteiro esse papel para apresentar alternativas e para melhorar esse processo de decisão mas os portugueses ajuizarão esse exercício de responsabilidade no momento próprio muito obrigado